O senhor defende uma reforma ministerial mais ampla também, por exemplo, trocando o ministro da Educação, Milton Ribeiro, que também tem a atuação bastante criticada por parte do Congresso? Olha, eu sempre coloquei que quem demite, quem nomeia ministro é o presidente da República. Eu nunca defendi demissão de ministro. Eu sou, Luciano, um otimista. Eu acho que o nosso país está melhorando em muito. Pensou do ministro da Saúde, o general Pazuello, no passado. Acho que ele foi um grande ministro da sua gestão, principalmente no que diz que se equipou como nunca na história desse país, os hospitais. Ele foi muito importante naquele momento, muito melhor do que o ministro Mandetta, que passava o dia dando entrevista e não tinha operacionalidade nenhuma naquele momento. Eu acho que ele cumpriu o seu papel. Agora nós tínhamos que ter um outro ministro agora, um ministro com o trabalho do novo ministro da Saúde. É um homem que defende uma série de situações, tem a coragem de defender a questão do uso da máscara, o distanciamento social. É um ministro que eu acho que tenha agora, do quadro político e do país como um todo, para, no momento mais difícil da saúde da nossa história, fazer com que chegue as pessoas que precisam de tratamento, um tratamento digno e que a gente possa sair. Eu sou um otimista. Eu tenho certeza que nós vamos ter agora um ministro de Relações Exteriores que vai colocar o nosso país em primeiro lugar, vai cuidar das nossas relações internacionais, principalmente, que a gente tenha parceiros que possam ajudar a nossa retomada econômica no futuro. Então, eu acho que nós estamos num país hoje muito melhor do que nós tínhamos administrativamente, do que nós tínhamos há dois, três meses atrás.